Boa tarde, eu sou o Thiago Avelino. Vou falar sobre um pouquinho o que a gente viveu, o que eu vivi lá dentro do Filmou, que é uma rede social de filmes, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente exatamente o que é. Bom, ali está meu Twitter, eu sou esse cara aí. Sou CTO da Nouveu, que é uma empresa de inteligência artificial, e a LevePay, que é uma Joy Venture com um banco rendimento lá de São Paulo, entre Nouveu e esse banco. Bom, quem conhece o Filmou? Levanta a mão. Tá, legal. Bom, pra quem não conhece, o Filmou é uma rede social de filmes, que nasceu em 2008, no final de 2017, e ela nasceu no interior de Minas, pela Thaís e pelo Alisson. A Thaís é da parte de conteúdo, o Alisson é técnico. E como que ela nasceu, pra que que ela nasceu, o que que ela faz, porque é uma rede social, né? Bom, ela nasceu com o intuito deles marcar os filmes que eles assistiram, os filmes que eles querem assistir, o que que eles acharam desse filme, na real, isso era controlado por eles, pra eles, em uma planilha. Ah, eles gostavam de filme e fazia isso por hobby. E a Thaís sentou com o Alisson, que é uma pessoa técnica, ele gostou da ideia, e começaram a fazer, sem pensar em nada comercial, em nada de negócio, e sim um projeto pessoal. Bom, até que a gente cresce, a gente precisa pagar boleto no final do mês, e aí o que eu vou fazer? Bom, a foto que apareceu ali é do Rogério Bonfim, ele tem uma agência em São Paulo, e ele atendia algumas empresas distribuidoras de filme, né? Na real, no Brasil tem pouca produção de filme, e tem muita distribuidora, exemplo, o Paris Filmes, puta, tem uma porrada aí, a Sony, que pega o filme que foi produzido lá fora e vem distribuir no Brasil pra passar em cinema, essas coisas. Como ele já estava envolvido nesse mundo de filme, e ficou sabendo do projeto, ele se aproximou da Thaís e do Alisson, e acabou realmente fazendo uma empresa, criando uma empresa, e tentando fazer um negócio em cima disso, mas ele já tinha relacionamento, então fazer um negócio pra ele foi fácil. Então isso foi, se eu não me engano, 2010, 2011, e chegou um determinado momento, o Alisson cansou do negócio, o dinheiro estava acabando, e precisava mais de dinheiro, o Alisson cansou do negócio, que é o técnico, acabou saindo, e entrou o Avelino na história. Mas por que entrou o Avelino, né? O que eu fazia na época? Bom, eu tinha uma empresa que tinha acabado de quebrar, e eu precisava de algum projeto pra pagar o boleto no final do mês. Então foi assim que eles ficaram sabendo de mim, na real eu conheço o Alisson há muito tempo, e como eu sou desenvolvedor, ele falou, puta, eu acho que você pode ir lá e ajudar eles. Acabei assumindo a parte técnica do Filmou, tá baixo, melhorou, né? Bom, acabei assumindo a parte técnica do Filmou, e isso foi em 2015, se eu não me engano era em 2015, assumi a parte técnica do Filmou, continuamos a evolução do site, da rede social, colocando alguns recursos novos, migrando, essas coisas, e foi assim que eu surgi dentro do Filmou. Bom, mas aqui eu não estou pra falar de nada técnico, estou pra falar de como era, como foi o processo de criação de conteúdo quando eu estava lá dentro. A primeira coisa é conhecer seu público, não adianta você começar a criar conteúdo que você acha que seu público quer consumir, sem você ser seu público. Então, você precisa conhecer o que seu público quer ver. Um exemplo, o filme. Eu, particularmente, sou zero à esquerda de filme. Eu assisto filme? Não. Assisto quando eu vou com meu filho no cinema. Gosto quando eu estou lá, mas não é aquela paixão, putz, esse final de semana eu vou passar assistindo o filme. Então, a entrada do Avelino dentro do Filmou foi negócio eu investindo em uma outra empresa. Então, não adiantava eu sentar lá e, ah, eu vou produzir conteúdo, eu vou ajudar o pessoal a produzir conteúdo. Eu não conheço esse conteúdo. Então, eu digo que empreender é risco, né? E você empreender sem conhecer o nicho que você está entrando, o risco vai dobrar. É a mesma coisa em produção de conteúdo. A tendência de você produzir um conteúdo que seu público não vai gostar sem você conhecer aquele nicho, cara, é extremamente grande. Então, o ideal é você conhecer, não dá para ler nada, né? é conhecer o conteúdo que você está produzindo, conhecer as pessoas que consomem seu conteúdo. Esse é o que a gente dentro do Filmou tentava fazer. Como tinha o Rogério Bonfim que tinha uma agência e atendia as empresas que distribuíam filme no Brasil, a gente, entre aspas, entendia o que eles queriam vender. Então, a gente conseguia trazer o lado comercial vindo do Rogério Bonfim e o lado conteúdo, né? O que o meu usuário gosta de consumir e como ele gosta de consumir pela Thais. Bom, um outro ponto é falar a linguagem do seu público. Não adianta nada eu começar a produzir conteúdo muito formal, sendo que o meu público não quer consumir conteúdo dessa forma. ele quer, principalmente em filme, né? Quem é muito envolvido, quem gosta muito de filme é adolescente. O que adianta eu começar a produzir algum conteúdo em linguagem formal para esse público? Cara, não vai adiantar nada, a conversão vai ser extremamente baixa. Principalmente, a gente sendo uma rede social que, se eu não me engano, tem 2 milhões e meio de usuário ativo, o que adianta eu começar a produzir conteúdo só dentro da minha rede? sendo que eu quero que o usuário novo chegue para dentro da minha rede social. Então, a gente tinha que ir lá produzir conteúdo para o Facebook, produzir conteúdo para o Twitter, Instagram, YouTube, todo tipo de rede social. Então, entenda o que o seu público quer consumir, entenda como ele fala, entende como, o que ele espera do seu tipo de conteúdo. um ponto muito importante é você se colocar no lugar da pessoa que está recebendo aquela informação. Então, quem que faz marketing, alguma coisa desse tipo na faculdade? Ou está fazendo, ou pensa em fazer? Tá, legal. Na real, vocês vão escutar muito isso quando você estiver estudando, se já não está escutando, para você tentar se colocar do outro lado da mesa. Para você entender o que está chegando que foi produzido. Então, uma das coisas comuns de quem está nesse nicho, nesse mercado de marketing, trabalha em agência, é consumir muito conteúdo. Então, existe algumas agências que a Nouveau atendeu no passado, que eles tinham trabalho de ir em mercado, ficar vendo stand de como é as marcas. Puta, como que a Coca-Cola está fazendo stand dentro do mercado? Ah, ela faz assim, faz aquele outro jeito, para quando ele for criar um stand da Heineken, por exemplo, ele ter algumas referências e entender como os públicos vão receber aquela informação. Bom, pensando em conteúdo para a rede social, existe geralmente aquele botão compartilhar na outra rede social. Sei lá, eu vou publicar no Twitter e ele automaticamente publica na outra rede social. Isso, para nós, do Filmou, foi a pior furada que a gente entrou. No começo, a gente fazia dessa forma, publicava no Facebook e isso automaticamente ia parar no Twitter, só que não tinha conversão alguma. O usuário de uma rede social é totalmente diferente da outra. Então, pode ser o mesmo, mas ele espera conteúdo diferente. o que a gente começou a fazer para converter mais em cada rede social é pensar totalmente isolado. Eu estou criando um conteúdo para o Facebook, então eu vou entender o que os meus usuários do Facebook querem consumir. Ah, ele quer consumir GIF, ele quer consumir vídeo. Quanto é esse tempo desse vídeo? Quanto tempo realmente esse usuário fica assistindo esse vídeo dentro do Facebook? Ah, mas eu poderia publicar no YouTube que pelo menos eu estou monetizando. Cara, esquece dinheiro, você precisa de usuário inicialmente. O dinheiro vem depois, depois a gente pensa em negócio. Mas, primeiro é, pensa na onde você está publicando esse conteúdo. Não adianta criar para uma e falar, vou fazer broadcast aqui, mandar para todo mundo e que isso vai converter igual. Não, não vai. E qual rede social o seu nicho consome? não adianta eu, principalmente filme, a nossa conversão no Twitter era extremamente baixa. Puta, tinha conversão? Tinha. Tem alguns usuários que vão curtir aquilo, vão compartilhar. Mas, dentro do Facebook, era realmente onde estavam os usuários novos do Filmol, tirando o indexador de busca e tal. Mas, do Facebook vinha muito usuário. Então, estuda e tem a métrica de tudo, né? Puta, eu compartilhei isso, o que que converteu, analisa no outro dia para ver o que que está convertendo, analisa no long tail, Tipo, puta, depois de uma semana, depois de tanto tempo, para ver o que que converte mais para você. E, puta, quando está começando, foca no nicho que você está. Puta, Facebook converte mais. Por que eu vou ficar produzindo conteúdo para o Twitter? Vou, mas com quantidade menor. É o que eu acabei de falar, criar conteúdo para cada plataforma, entenda o que seu usuário consome dentro de cada plataforma, como que ele recebe aquela informação da plataforma, isso é extremamente importante. A gente é uma rede social, o Filmol é uma rede social, e uma das coisas que começou a deixar o usuário mais tempo dentro do site, eu manter esse usuário conectado, ele trazer novos usuários, esse negócio chamado gamificação. Então, quem começou isso lá atrás, publicamente, foi o 4Square, que depois eles dividiram em em, puta, em dois aplicativos, o 4Square ficou só para locais, enfim, ele dava medalhinha para o usuário. Então, você ia lá, começava a ir em muita hamburgueria, você ganhava uma medalhinha de hambúrguer. Começava em restaurante japonês, você ganhava aquela medalhinha de restaurante japonês. Então, foi uma das coisas que manteve o meu usuário. Quando o usuário conecta, puta, ele vai passar, a gente brincava dentro do Filmol, que é até viciante, você ficar marcando os filmes que você já viu, né? Então, sei lá, vou pegar o seriado do Chaves, vou passar 10 horas marcando o que eu vi todos, praticamente. Então, o que a gente fez, puta, eu estou implementando hoje a gamificação. Daqui para trás, o usuário não vai ganhar nada, só o usuário novo. Não, eu tenho que olhar meu histórico para todo mundo que marcou, todo mundo que fez aquela ação que daria aquela medalha, por exemplo, gere essa medalha para aquele usuário, porque senão eu tenho usuários novos satisfeitos e eu tenho aquele usuário antigo extremamente insatisfeito porque ele não ganhou a medalhinha do Chaves, sei lá. então, a parte de gamificação, hoje existe várias ações que dá da gamificação. Puta, eu linkei o Facebook no Filmou, eu linkei o Twitter, eu assisti X filmes desse nicho, desse gênero, né? Então, gamificação é o que mais motivou o pessoal continuar usando e divulgar, né? Puta, eu trouxe três amigos para dentro da rede, você ganha medalha e assim vai. Então, isso foi uma das coisas que fez engajar demais o pessoal dentro do Filmou. E pensando em gamificação, hoje o Filmou, saiu um filme novo. É o pessoal do Filmou que registra esse filme lá dentro? Não, é o usuário. Então, lógico, tem um crivo de aprovação, né? Tem os usuários que a gente chama de karma, né? Ele tem um nível maior porque ele foi contribuindo mais, o que ele fez não gerou erro ou ele não colocou o conteúdo inapropriado ali dentro. Então, esses usuários começam a ganhar medalha. Então, a gente chama de moderador, né? Conforme você vai contribuindo mais, você vai ganhando, entre aspas, níveis até virar um moderador que você começa a fazer curadoria em cima de conteúdo de outras pessoas que estão criando, outras pessoas que estão revisando. E, lógico, para motivar esse cara eu não estou pagando ele. ele está fazendo isso no tempo livre dele. Então, o que a gente faz dentro do Filmou é essa parte de gamificação para motivar ele a continuar. Então, tem vários moderadores, eu não sei dizer número hoje, mas quando eu saí tinha média de 250 moderador que foi virando conforme ele foi contribuindo. Não que a gente fale, ah, você merece todo aqui entre aspas poder de ser um moderador. E sim, ele foi contribuindo e automaticamente ele foi ganhando esses níveis. Existe um termo chamado KPI's, que é acompanhar métrica. Então, um dos trabalhos que a gente faz constantemente no Filmou é entender o conteúdo que converte mais. A gente começou a fazer canal do YouTube, mas tem um problema de eu ser uma rede social, né? Eu não tenho uma figura, é o canal da fulana de tal ou do fulano de tal e sim, é um canal do Filmou onde eu tenho marcas envolvidas que vêm de anúncio dentro do Filmou, ou seja, eu não posso fazer vídeos de assunto que vai entre aspas bombar, né? Crítica de cinema. Eu não posso fazer porque depois a distribuidora não vai querer fechar comigo um anúncio porque eu estou falando, eu falei mal em dois mil e sei lá quanto do filme dela. Então, a gente começou a fazer o conteúdo do um canal que filmou, produzido, editando, porque pagando editor e tal, não sei o que, só que não converteu. Chegou no momento que falou, puta, chega disso, cara. Então, como que a gente olhou pra isso e falou, esse é o momento de parar, não compensa a gente continuar criando conteúdo. Olhando o histórico, o que que estava convertendo? em tentar entender o porquê não converteu. O ponto que a gente chegou é, eu não tenho uma figura filmou, eu não tenho uma pessoa que é o canal do fulano de tal, e sim, era um canal do filmou que era N pessoas que fazia parte, é uma empresa. Então, quem participava muito desses vídeos que a gente gravava era a Thais, que é a fundadora, e o pessoal de redação, porque estava criando conteúdo de filme. teve um quadro lá que a gente resolveu colocar o Avelino, que não entendia nada, eu fazia, na real, entre aspas, o papel daquele cara que não assiste filme, mas na real eu estava vestindo eu mesmo, eu sou esse cara que não assiste filme. Então, entenda a métrica que o seu conteúdo gera, entenda o porquê que isso não está convertendo. E eu não sei quem estava aqui na palestra anterior, a moça começou a falar de crush, né? Tenta tirar a emoção de lado, você não está criando conteúdo para você. É muito legal criar conteúdo para a gente, eu já tive outras empresas que eu criava conteúdo para mim e por sinal, esse tipo de conteúdo começou a dar certo e ter outras pessoas que gostavam desse tipo de conteúdo, só que isso não é regra, deu certo para mim, pode ser que não dê certo para outro nicho, como não deu para o filmô. É o que eu acabei de falar, seu público não é sempre você, então crie conteúdo para o seu público. Se você não gosta daquele nicho que você está criando conteúdo, puta, você está no lugar errado, vai buscar o que você gosta de fazer. Então, o que é que te mantém motivado a continuar? O que é que te mantém motivado a acordar no próximo dia e ir lá e criar aquele tipo de conteúdo? Eu acho que isso é um equilíbrio, né? Eu saber o que eu gosto de fazer, com o que eu tenho prazer de fazer e estou tendo retorno de público, né? Inicialmente, nunca é financeiro e sim visualização, o que muitas pessoas acham que dá dinheiro que, dependendo de como for feito, pode ser que dê. Então, hoje, dentro do filmô, todas as mídias que a gente tem em volta do site, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, elas não são monetizadas. E sim, a gente tem uma outra forma de monetização, que é vender propaganda, né? Do site, aquelas propagandas que, teoricamente, todo mundo acha que ninguém clica, mas sim, clicam. E, recentemente, se não me engano, foi o ano passado ou retrasado, a gente colocou venda de ingresso. Ah, mas eu que vou lá e fecho com a Cinemark pra vender? Não, eu peguei um parceiro, se eu não me engano, é ingresso.com, alguma coisa desse tipo, que ele já fecha lá com a Cinemark. Então, eu coloquei ele dentro do filmô, a gente integrou eles dentro do filmô, porque o usuário que está dentro desse site, dentro da página do filme que acabou de ser lançado, a tendência dele comprar pode ser grande ou não. Então, é uma loteria, Pode ser que ele compre ou não, mas se ele está ali dentro, ele tem a opção de comprar na hora. Então, a gente já sabe a localidade dele, eu consigo falar, ó, esse cinema aqui, teoricamente, é o mais perto de você, onde você quer ir, você está no dia, hoje é sexta-feira, puta, dia 10, por exemplo. Eu sei que, nesse dia, tem esses horários de filme daqui pra frente, então, eu tento ajudar o usuário a converter a venda, não é simplesmente jogar a propaganda lá e, putz, será que vai converter? Não, a gente tem que fazer um estudo de interface pra entender aonde é melhor colocar esse botão, aonde a tendência dele clicar é maior, então, a gente chama de teste AB, né? Coloca do lado esquerdo, coloca do lado direito, coloca azul, coloca vermelho e vai tentando até aonde converter melhor, não existe uma ciência. Pode ser que eu ache que do lado direito, verde, vai converter melhor. e no final, do lado esquerdo, em vermelho, converte melhor. Então, não existe uma regra, né? Em produção de conteúdo, é muito comum você criar um tipo de conteúdo aonde isso não converte. E quando é o momento de parar, né? Putz, será que é o momento de parar? Como que a gente faz pra entender esse momento? Eu vou comentar de um caso do Filmou, onde a gente começou a gravar esse tipo de conteúdo até perceber, putz, não tá legal esse tipo de conteúdo, meu público não tá gostando. Quem tá gostando é nós internos porque a gente conhece, entre aspas, as piadas internas que rolam. Quem conhece o Papo de Gordo? Tá, o Papo de Gordo é um podcast do Eduardo Salles e, putz, ele fez, ele era gordo pra caramba, ele fez bariátrica, emagreceu e hoje ele engordou de novo. Então, ele criou o podcast pra falar do problema do obeso, né? Então, assim que nasceu o podcast e depois ele resolveu fazer bariátrica, ele contou o processo, enfim, existe até hoje. Então, esse é o Eduardo e ali é eu. a gente criou Magros da Cozinha, eu acho que não dá pra perceber muito, mas eu tinha 190 quilos, então, por isso os Magros da Cozinha e a ideia era falar de algum filme e pegar um um prato que teve dentro daquele filme, uma comida que eles comeram, sei lá, um espaguete, alguma coisa e nós reproduzir isso. Putz, quando eu fiquei sabendo da ideia e eu seria o cara lá que não assiste filme, um cara que não sabe de nada, eu falei, putz, eu estou vestindo o papel que realmente eu sou, então, eu não estou sendo mentiroso ali só pra ganhar visualização e tal. Então, a gente fez alguns vídeos, na real, gravou uma porrada antes de lançar pra não ficar gravando toda semana. A gente publicou, putz, a gente achou genial, ficou legal a edição, na real, foi feita a edição dentro da agência do meu sócio e tal. Então, o custo já era baixo pra esse conteúdo, mas existia custo. E, enfim, a gente chegou num momento que não foi a visualização que nos deu o sinal verde, puta, chega de fazer o vídeo. Na real, o canal do YouTube tem pouquíssimos usuários, por causa daquele problema que eu relatei de eu não ter uma figura e sim eu ser uma empresa. mas o que deu o start foi, puta, quando a gente saiu fora da caixa, dentro do mundo filmou e olhou praquilo e falou o que a gente tá tentando produzir, o que a gente tá produzindo aqui, só nós de dentro do filmou tá entendendo. Então, chega desse negócio de amor e o filmou é um negócio. Eu preciso trazer conteúdo que converta, que o usuário consuma pra mim depois ir lá e buscar um anunciante dentro desse conteúdo, não necessariamente dentro do vídeo e sim dentro do site, alguma coisa desse tipo. Então, esse foi um caso que a gente falou chega. Teve uma outra ação que a gente fez dentro do filmou que a gente fez a casa filmou. Bom, a ideia era o seguinte, né, trazer um mundo online que era o site pro mundo offline. É sempre um desafio pro pessoal de marketing converter offline pro online. Pra nós, quando a gente analisou a ideia de pegar o conteúdo online e trazer pro offline, trazer marcas do online pro offline, a gente, puta, conseguia vender pacote junto, enfim, ideia de empreendedor, né? A gente alugou uma puta de uma casa lá em São Paulo, a gente tinha dinheiro em caixa pra fazer isso, alugamos essa casa, reformamos a casa no que precisava e na festa de inauguração que a gente fez, a gente conseguiu algumas marcas, né, patrocinando, Seara, Sadia, eu não lembro exatamente o que era, teve uma cachaça chamada Busca Vida, Energético TNT, teve algumas marcas legais que vestiu a ideia do negócio, patrocinou a festa que a gente fez, lógico, muita coisa veio do bolso, eles não bancaram a festa toda, na real, mais da metade veio do bolso, né, e se eu falar o que foi a festa, eu não consigo dizer porque eu não saía do mercado comprando cerveja, que aqui o negócio só acabava, mas a gente investiu, fez um projeto muito legal, a gente conseguiu vender algumas ações dentro da casa, um exemplo, a Free Boy, que é uma marca de carne, ela fez o dia do churrasqueiro lá dentro, era um evento fechado para eles, e eles convidaram alguns churrasqueiros influenciadores e a gente colocou churrasqueira, na real, eles alugaram a casa e eles que fizeram, né, então a gente estava lá para ver se eles precisavam de ajuda praticamente, então a gente fez uma ideia que a gente achou que era legal, na festa de inauguração a gente começou o planejamento com 30 pessoas, vamos convidar 30 pessoas que é influenciador, pagar passagem para vir para São Paulo, ele pode trazer X pessoas e tal, isso no total daria 30 pessoas mais a operação do Filmou, no meio do caminho não, vamos fazer para 50, no meio do caminho a gente falou, não, 75 é o limite, no dia foi 150 pessoas, então por isso que eu não saí do mercado comprando cerveja, comprando um monte de coisa, mas aconteceu, eu sou desenvolvedor de software, eu nunca tinha organizado qualquer evento, vou fazer um evento dos meus vizinhos virem aqui em casa, sei lá, minha mãe que fazia isso, minha esposa que faz isso, e, puta, a experiência que eu tive é nunca mais eu quero organizar evento da minha vida, mas valeu para a experiência de saber o que eu quero e o que eu não quero e qual eu trabalho, e quando eu for pagar alguém para fazer, organizar um evento, eu sei que é um puta trabalho, eu vou pagar com gosto aquilo, e recentemente a gente fechou a casa, o porquê? O sonho que a gente tinha de trazer as marcas online para o offline não convertia em venda, então a gente desenhava uma ação, na real as marcas, principalmente no nicho de filme, tem um grande problema que eles podem fechar uma propaganda com a Globo ou eles podem fechar uma propaganda com o Filmol. Pode ser que essa propaganda converta muito mais dentro do Filmol, só que a cabeça de quem está na frente é do diretor de marketing da distribuidora X. Se a Globo errar, foi a Globo, eu fiz o meu trabalho, se o Filmol não entregar aquela conversão, é culpa do Filmol, eu vou ser mandado embora, eu, o diretor de marketing. Então, isso é muito comum no nicho de filme. E a ideia lá, o crush que a gente tinha da ideia de não, vai ser fácil vender, a gente vai conseguir vender, vai conseguir converter, foi o, não foi um pesadelo, mas a gente queimou muita grana, porque o aluguel de uma casa em São Paulo não é barato, a casa era super grande, para caber 150 pessoas, eu acho que eles imaginam o tamanho da casa aí, mas foi o momento que a gente falou, ó, não dá mais, eu acho que está no momento de fechar, chega de viver o sonho e vamos colocar o pé no chão e a vida que segue. Bom, antes de fechar eu já tinha saído para tocar aquela minha empresa que eu comentei e eu já não estava fazendo mais parte do negócio, mas na época que saí foi uma das conversas que a gente teve, né, entre os sócios, que o negócio já não estava mais convertendo e tentamos fazer ou eles tentaram fazer de outra forma. Bom, essa é um pouquinho da história de criação de conteúdo do Filmou, como a gente resolveu parar por causa de alguns motivos, uns financeiros, né, como qualquer empresa e outros que a gente sentiu que não estava convertendo por causa de algum motivo. Alguém tem alguma pergunta? Desculpa se você já apresentou que eu perdi o comecinho ainda da sua apresentação. Você falou sobre o público-alvo e estudar o público-alvo e tudo a gente sempre escuta mesmo quando a gente vai pesquisar um pouquinho já sempre vem essas informações também. Mas a empresa de vocês teve um posicionamento que vocês quiseram adquirir? Tipo, vou transmitir essa mensagem para esse meu público-alvo. Ou como é que foi a forma que vocês trabalharam? Não, não teve. Então, na real, o negócio começou de um hobby, né, da Thaís e do Alisson. E, como qualquer startup, puta, a gente acha que quando começa a converter em negócio, ah, eu tenho uma ideia, vou converter em negócio, a gente acha que aquela primeira ideia vai dar certo, né? E, lógico, não deu. E, então, foi tentativa e erro, cara. a gente colocava, entre aspas, colocava dinheiro lá atrás e eu não estava, né? Tentava fazer de uma forma, puta, não converte. Aí, olha, o histórico, tentar entender o porquê, sabe? Por que não converteu? Vamos tentar de outra forma, então, queima mais dinheiro do lado de cá. Puta, não converteu. Então, foi teste A-B, vai testando isso para o online, para o offline, para tudo que a gente vem fazendo, que eles vêm fazendo agora. mais alguma pergunta? Bom, obrigado. Eu estou por aí. Obrigado. 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 Obrigado.